Quarta e quinta da carne é a Nodiga Supermercados, paleta bovina ao quilo 13,98, miolo de paleta ao quilo 17,98, coxa com sobrecoxa, pacote congelado, quilo 5,99. Quarta e quinta da carne é a Nodiga Supermercados, corte mineiro, quilo 7,29, costela bovina ao quilo 9,98. Entregamos as suas compras grátis em sua casa. Quarta e quinta da carne é a Nodiga Supermercados, vai lá! E atenção, comece a juntar os seus cupons fiscais, porque vem aí no final do ano o show de prêmios Nodiga Supermercados. Você não pode perder!